Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Rafael Silva, sou professor de trânsito e nesta aula vou comentar com vocês o que vai cair na prova para agente de trânsito do Detran, beleza? O que vai cair na prova do Detran. Você que vai fazer a prova para agente de trânsito do Detran, quais são as questões que irão cair aqui? Língua portuguesa, irão cair 8 questões e cada questão tem peso 1. Então, se você aceitar as 8 questões, você vai ter 8 pontos ali. Matemática e raciocínio lógico-matemático, será peso 1 também, serão 3 questões apenas. Então, se você acertar as 3 questões, é o total de pontos ali 3. Noções de informática, peso 1, serão 3 questões também, então 3 pontos. Direito Constitucional, peso 1, serão 3 questões, total ali de 3 pontos, então. Direito Administrativo, serão também peso 1, total de 3 questões. Então, se você acertar as 3 questões, terá 3 pontos ali na somatória. Aí que vem, pessoal, conhecimento específico, né? Código de Trânsito Brasileiro, será peso 3, peso 3. E serão 25 questões de Código de Trânsito Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro inteiro. Então, se você conseguir acertar bastante questões aí, ou se você acertar todas, na verdade, 75 pontos. E eu, Rafael, que sou especialista em trânsito, vou fazer a prova do Detran, né? Eu espero conseguir acertar essas 75 questões. Vou me preparar para isso, já venho me preparando desde 2014, né? Estudando o tempo todo aí. E eu vou pegar o CTB e usar... Poxa, 341 artigos, fora os que já foram acrescentados aí a mais, né? 300 está aqui. Então, tem 41 ali que a gente usa muito pouco em aula, coisa e tal, não é relevante. Eu vou dar uma lida nos artigos que podem cair também, né? Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Eu vi as resoluções que vão cair lá, são um total de 23 resoluções. E dessas 23 resoluções, elas serão... Vão ser realizadas questões em relação a essas resoluções, que serão peso 3. Serão 15 questões, bastante também, ó. Então, você pode somar aí 45 pontos acertando essas resoluções. Eu vi várias resoluções interessantes. Não vou comentar nessa aula aqui, porque aqui eu estou falando sobre a prova, né? O que vai cair na prova, quantidade de questões e tudo mais. Mas, na próxima aula minha, eu vou falar, comentar sobre as resoluções e também sobre o CTB, tá bom? E vai ter redação. Quem é bom em redação, fica feliz. Quem é ruim em redação, né? Rafael, por exemplo, fica triste. Eu, português e matemática também, tenho medo de tropeçar, pessoal. Então, é de pessoa para pessoa, né? Então, quando eu vi por língua portuguesa, matemática e redação, não fiquei muito feliz, não. Quando eu vi 25 perguntas do CTB e 15 de resolução do contato, fiquei feliz pra caramba. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, você pode somar um total, a redação vai valer 20 pontos, né? Você pode somar um total de 160 pontos. Eu espero aí, não sei se eu vou passar na prova, mas eu espero aí fazer uns 120 pontos aí na parte de trânsito. Conhecimento específico, eu espero ir muito bem. E, só meus alunos aí, que querem passar na prova com o Rafael aí, entram no meu canal no YouTube, estuda comigo, beleza? Eu vou gravar as videoaulas para o concurso, né? E vou postar para vocês, vocês já estudam comigo aí, beleza? E também, vou fazer curso presencial para quem é da região de Itaubatéia aqui, Vale do Paraíba. Se quiser fazer curso com o Rafael presencial, eu vou montar umas aulas padrão para nós. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no meu canal no YouTube, Rafael Silva, eu sou professor de trânsito, hein?